Salve, salve família! Tudo bem com vocês? Um recado rapidinho antes de começar o vídeo. Quer aparecer aqui no canal? Manda o link lá no Insta e o tempo que aconteceu. Ótimo vídeo para vocês! Tamo junto! De modelo 1 aqui no bolso. Vou pegar uma câmera de monitoramento também para minha mãe. Cara, alguma coisa... Filha da puta! Nossa, mano! Caramba, velho! Uma abelha acabou de me morder, velho! Ah, abelha não morde! Ela pica! É, levei uma... ... no pescoço, velho! Ah, droga! Caramba! E o ferrão da desgraça estava aqui ainda! Ah, isso vai doer! Nossa! Um espacinho, pai! Aqui é o terror também, hein! Vamos ver o jeitão que está aqui. Desabuzinar, pai? O de... O de... O de... Acho que o retrovisor bateu no... No... No retrovisor humano, hein! Fizou um amortecedor da hora ali, já entortei bandeja passando essa zombada uma vez, cheguei E a roda tava meio de revésgueia, bom teste, bandeja delete, ainda bem que no Paraguai a bandeja é barata Boa tarde, tudo bom? Oi senhor Tudo bom, quer o documento? Tô vindo de Potaparã Moro lá? Eu moro em Copo Grande Grande? É Abre, claro Vou botar o tênis aqui Ah, o pessoal descer? Só tem essas malas aqui Desçam aí galera, por favor, desçam aí Caramba, hein? Nem seta dá, hein? Quase, você viu? Não dá certo ainda de uma vez, e essa aqui tá certa ainda. É, o motoqueiro é o errado, porque tá passando o corredor, né, velho? Agora, ele vai diminuindo o quebra-mola. Meu patrão, vamos pegar a rabinha. Vai, vai. Não, eu falei que tava... Eu falei que tava, porra. Eita, parou. Vem, 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 vem. É, tinha, eu falei que tava. Foi mal, foi mal. Não, tá insano, mano. Abandonja, hein? Tá bom, não vai quebrar, não? Bate aí. Tá gravando? Tá gravando. É, eu falei que dava. Nossa, eu fui como nunca, foi, juro por Deus. Isso aí, boa. O bom é que ele diminuiu pra te pegar, né? Pô, quando eu me grudei, ele me puxou, mano. Juro por Deus. É, o que tu fez assim? É. É, os guris, não me quegoetei. Voltei no dedo meio sem querer, mano. Foi sem querer, juro por Deus. Não sei, não grava. Não, 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 deixa, deixa. Vem, vem no canto, vem no canto se ele parou. Vai dar nada, vai dar nada. Vai dar nada, vai dar nada. Transe, transe, segura, segura. Não, 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 não. Vai dar nada. Vai dar nada. Espera, espera. Não me quegoeta. Jão, volta Jão, Jão. Jão. Mas é insano, mano. Olha lá que ficou. Verdade, mano. Era o caminhoneta. Que aguentaram nós, tá? Aguentaram nós. Vai dar um seguri. Vai boa. Vai, milhar. Pegamos, pegamos, pegamos. Pegamos o caminhão de lixo, mano. Mano, nós é insano. Pegamos o caminhão de lixo, filho. Mano, nós é insano que ainda pegamos. Ah, cagoetaram. Não, cagoetaram. 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 Me boronou nada. Ai, que isso. Pega de novo, pega de novo. Pega de novo, pega de novo. Pega de novo, pega de novo. Pega, Jão. Quebra a mão. Quebra a mão, quebra a mão. Quebra a mão. Quebra a mão, quebra a mão. Se foda quebra a mão. Não, cagoetaram. Não, cagoetaram. É, daí você me fala. Oh, pô. Calma a boca, desgazado. Já. Não, cagoetaram. De novo, cagoetaram nós. Ah, cagoetaram de novo, mano. Ah, cagoetaram de novo, mano. Vai se foda, c******. e quando nós comer direito quando vai pegar o caminhão insano mano o ato do sujo na mão ele vai virar lá se você pegar? não vai pegou, pegou mas já saiu, pegou no fio mas já saiu não pare bem ali mano é que é uma cara desgraçada da placa ali também ai meu pai tá de boa, o cara também não sabia que arrancar a placa né ai que sushim você até antes irmão, você até antes até filmou mano filmou o capote não, filmou o cara tomando um capote vou maniar 4k ai daquele jeito vamos cortar aqui que se não fica ronetão será que é nave hein tá no silêncio e era um policial rodoviário federal moleque, tomara que ele não pegou a placa nossa vai que ele é bom de cabeça e memoriza essa placa e chega multona pra mim e aí o que você está velho? o que isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enfiei a moto aqui. Já desci para ver o que eu poderia fazer com essa placa. Saí da moto. Peguei a placa. Dei uma olhada aqui. O que aconteceu? Será que estourou alguma coisa aqui atrás? Será que estourou? Não sei. Voltei para pegar os parafusos ali do chão. Estava olhando. Peguei um parafuso aqui. Deixei a moto ali. Deixei a moto ali. Voltei com a placa. Fui ver o que aconteceu. Usava para colocar de volta, mano. Estou olhando aqui. Eu acho que não tem como colocar de volta não, mano. Coloquei. Olhei. Eu falei. Mano, acho que não vai dar não. Vai escapar de novo. Quero saber de uma coisa. Vou meter essa placa aqui na mochila. E vou para o shopping. Eu trabalhei ali para o shopping, né? Cheguei no shopping de Mogi. Não sei se vão aceitar a minha entrada aqui. Porque eu estou sem placa, né? Tenho que pagar estacionamento. Vou deixá-la aqui. E na volta, levei ela para cá. Estou voltando aqui para casa agora, né? Vou sair da moto para vocês verem. Estou sem a placa de trás ainda. De noite, rapaziada. Uma moto dessa chama a atenção, né? A polícia com certeza vai me parar. Eu não tenho dúvidas disso, né? E vamos torcer, mano. Para não confiscar nem a moto, né? Para não rebocar. Porque infelizmente não vai ter o que fazer. Se a polícia parar, já era. Caramba, que situação tensa, complicada, mano. Estou tentando acelerar o máximo que eu posso para poder chegar rápido em casa. E a gasolina já está acabando. Vou parar aqui no posto. O cara quer abastecer. Vai olhar para a placa. Vai falar assim. Está para até roubar, né, mano? Está sem placa, hein? Está sem placa. Acho que é roubar. Vai abastecer aqui porque está sem gasolina. Hora de pagar. Bora, moça. Bora, moça. Dá a nota que eu tenho que sair logo. Tem que pagar essa, moça. Dá a nota logo que eu tenho que pagar. Estou sem placa. Bora lá. Acabei de chegar e empurrar. Falta 10 minutos para chegar em casa. Estou quase, estou quase chegando. Se eu chegar em casa, a polícia não para. Eu sou o cara mais surtudo do Brasil. Ah, não acredito nisso, não, mano. Levanta e... Ah, não, mano. Caiu água no meu pé. Isso é água de bosta que tem torreio ali. Não acredito nisso, não. Tênis branquinho. Isso aqui eu posso pegar uma Les Pistols Pirose, mano. Cheguei em casa e tomou banho. Já cheguei no centro. Falta pouco. 10 minutinhos. Estou em casa. Não fui parar para a polícia. Estou sem placa na moto. As moça aí... Pode passar. Opa. Espera. Não dá na outra. Acho que eu deveria ter falado... Oi, linda. Boa noite, linda. Acho que eu fui meio malão aí agora. Mas vamos para cá. Vamos embora. Estou por causa da minha placa aqui. Estou por causa da minha placa. Falta 5 minutos para chegar em casa. Estou com sorte que até o momento não teve nenhuma polícia na minha mãe, ferrando. Bem, amigos. Acabou. Acabou a sorte. Já vou encostar aqui na esquerda. Deixa eu abrir o retrovisor. Só vendo aí que eles estão vindo atrás. Vamos ligar a sirene. E já vão vir atrás. Fica vendo. A qualquer momento. A qualquer momento estão vindo atrás. Ué. Ué, não vai vir atrás não? A polícia vai vir na bota? Ué. Ué, não vai vir não? Já liguei até a seta aqui para a esquerda, mano. Vai vir não? Será que vem na bota? Vai vir não? Ué, não veio não, mano. Mano, não veio não, rapaziada. Não, hein? Ó, nesse caso eu vou embora para casa então. O que foi? O que foi? A perna dele. O que foi? Está aqui? Ah, vamos lá, mano. O que aconteceu? Vai, vai para a calçada. Não, não vai. Bate. Deu queimbra? Espera aí. Deu queimbra? Nunca vi isso, mano. Não. Porra. Estica a perna. Sacuera aí. Sacuera. Caramba, mano. Ah, já não vai vir. Tinha que ser, velho. Machuquei não, velho. Machuquei não. Machuquei não a perna e nada não? Ele travou a parte da frente aqui, mas está de boa. O pezinho? O pezinho? Também se não machuquei. Tortou o pezinho. Hum, é o freio. É o freio. Você machuou, meu filho? Machuquei não. Como é que aconteceu? O que bem caiu? Cara, é o seguinte. Eu vim muito rápido e o carro da frente freou. Daí eu freiei e a roda de trás travou e eu não consegui controlar. Eu vou tirar ela aqui da rua? Não, ela pega. Não, ela pega. Pega, pega. Só um freio que tem que fazer. E o freio? P*** que pariu, cara. Que benção. Dá pra freiar? Não fez nada. Não fez nada. Só o freio. Só o freio. Tá bom. E aí? Liga aí. Vai ficar errado o capacete. Eita. Isso é que vai ficar rindo meu juiz. Meu Deus. É porque eu nem bebi ainda. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar aquele like e também comentar. E lembrando que aparecer aqui, vai lá no Insta agora, manda o link do vídeo. O tempo que acontecer, o que com certeza, ele vai estar aqui. É isso aí, família. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.